Um automóvel cego e cego Pela estrada iluminada de sol O homem que está ao volante nem olha pra trás Aperta os olhos, solta a fumaça e pensa Tudo se compõe e se decompõe 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 A velocidade que emociona É a mesma que mata O sorriso antigo agora É lágrima varada A vida não pede licença E muito menos desculpa O perdão é que possibilita O nascimento da culpa E assim Viajando pelo mundo sem fim O silêncio planta seu jardim Seu jardim Esse automóvel surge surdo Pelo caminho abafado de som E a mulher que escreve o poema E a mulher que escreve o poema no banco de trás Aperta os olhos Solta a fumaça e pensa E tudo se compõe e se decompõe 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 A velocidade que emociona É a mesma que mata O sorriso antigo agora É lágrima varada É lágrima varada A vida não pede licença E muito menos desculpa O perdão é que possibilita O nascimento da culpa E assim Viajando pelo mundo sem fim O silêncio planta seu jardim Viajando pelo mundo sem fim O silêncio planta seu jardim Seu jardim Seu jardim Seu jardim Tudo se compõe e se decompõe 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 Tudo se compõe E tudo se compõe, se decompõe